Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu quero mostrar pra vocês Como é que eu tenho duas contas no Ark Você pode ter duas ou três Saves Não conta, saves É importante que vocês não troquem um nome Porque se vocês trocarem um nome de uma conta pra outra O nível é perdido Tem que ser com o mesmo nome Só que você pode ter até três contas Quando você entra aqui no jogo A maioria das pessoas clica em jogar Jogar, modo single player Vou clicar aqui pra vocês verem Esperar a tela de carregamento passar aqui A maioria das pessoas fazem isso Quando entra no Ark pra jogar Só clica na linha em jogar E não importam com mais nada A tela de carregamento demora até um pouco Quando iniciar aqui Sempre dá um lagzinho de começo Pra renderizar as coisas Mas vocês podem ver que eu tô na base aqui Da minha série inicial Que eu comecei a fazer vídeos Que tem tutoriais aí Essa aqui é a minha base Principal Minha base que eu comecei Tá todos os bichos aqui Como vocês podem ver Às vezes vai dar um lagzinho mesmo É porque tá renderizando o mapa De primeiro De início Como vocês podem ver A nível 34 Agora pra você sair É importante você clicar Nas configurações No canto superior esquerdo E clicar em sair do Ark Pra que suas evoluções No jogo Sejam salvas Tá vendo aqui Vamos salvar Sair do Ark no caso Que aí vai salvar Sua evolução no jogo É importante sair do Ark Por aquele jeito ali Pra não dar erro De salvar algum dado Alguma coisa Agora Vamos clicar aqui novamente Em jogar E vamos aqui embaixo Em gerenciar dados Vocês estão vendo aqui Gerenciar dados Abaixo de jogar Vocês podem ver aqui Tem três slots O backup 1 Backup 2 E o backup 3 E o dado da nuvem O da nuvem É salvo na nuvem Como o próprio nome diz Mas tem limite de tamanho Esse dado que tá salvo na nuvem É dessa Dessa série De tutoriais Mas já atingiu o limite De tamanho Então Provavelmente Esse dado da nuvem Tá bem regredido Bem atrás Como vocês podem ver Aqui tem datas Nas salvações O primeiro ali Que é dia 8 Do 6 É o Ark Zero E o último Que é dia 3 Do 6 É a série de tutoriais Esse que tá no meio Dia 25 do 5 É só pra mim Ter a divisão De saber qual é O que eu jogo E o que eu faço O Ark Zero É importante Você salvar Por exemplo Eu tava jogando aqui Na série de tutoriais O que eu vou fazer Eu vou salvar aqui No último slot Que é minha série De tutoriais Aí o que eu faço Eu clico em salvar E agora Se eu quiser criar Outra conta É só eu clicar Em apagar Save atual Lá em cima Por que? Porque eu já salvei Importante Eu já salvei Aquela conta Agora se eu quiser Aqui ó Apagar o save atual Eu posso apagar E criar outro E criar outro save E assim salvar Em outro slot Se você tiver Outro slot vazio É importante Deixar um espaço Entre os slots Pra você saber Qual é O que você joga Pra você saber Qual é Cada mapa Tipo aqui O primeiro é o Ark Zero E o último é O outro E o meio Não tem nada Só tá salvo E importar É só pra mim ter Um meio termo Pra mim saber Qual é qual Eu já apaguei Eu já apaguei a save Se você quiser Criar outra conta Só é sair Clica no sair E clica no jogar Que vai criar Outra conta aleatória Mas o que eu vou fazer Eu vou aqui Restaurar A salvação do Ark Zero Vocês estão vendo ali Restaurar Então é assim Quando você quiser jogar Novamente Você clica em restaurar Tá restaurado já Vocês podem ver lá em cima No menu 9 do 6 É Tem que ter muito cuidado Pra não confundir E salvar Sua salvação Por cima de outra conta Que assim você vai perder Alguma conta Que você gosta muito Alguma salvação E pode dar alguma coisa É importante Sempre que você for trocar de mapa Você ver qual mapa você está E salvar No local exato dele Pra você não confundir Que nem eu fiz com a outra série Eu salvei no lugar Que ela fica Lá no último slot E eu resetei Ark Zero Aqui ó Como vocês podem ver Que fica no primeiro slot Eu não vou nem entrar na base Ali pra não dar spoilers Mas vocês podem ver aqui ó Até bug aqui ó Como se fosse um novo jogo Aí eles ficam querendo Me ensinar a jogar aqui ó Me dando os comandos Como se fosse uma nova jogatinha Um player novo E você pode ter até 3 contas Como vocês viram lá Só que eu só recomendo Você ter duas Pra você ter um Um espaço entre as contas Pra você saber qual é qual Todas as vezes que vocês saem da conta Não se esqueçam de salvar no slot dela E confirmar se está salvo Pra você não perder uma conta E etc e tal O que eu faço Eu nunca jogo na mesma conta No mesmo dia Pra mim ter a diferença de datas Além que ela tenha o nome de backup 1, 2 e 3 Eu também salvo por data Eu jogo tipo Hoje dia 6 O outro dia 9 Pra ter uma diferença de data E pra mim saber qual é Qual conta E também não troque de nome Se trocar de nome O seu nível né Tipo o teu nível 60 Que já vai ser perdido Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E se inscreve no canal E se inscreve no canal